Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim de Notícias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O TJRJ em ação! Iniciamos com uma grande novidade! O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cria a primeira escola de mediação do Brasil, a EMED, para capacitar e formar profissionais nos métodos autocompositivos. Nós temos uma proposta pedagógica, nós temos um objetivo prático a alcançar e entendemos que uma escola especificamente para os métodos autocompositivos pode contribuir muito, tanto para a formação do nosso público de relacionamento interno, quanto para a administração do Tribunal e para a sociedade de um modo geral. Então as expectativas são as melhores possíveis. Juízes ambientalistas da União Europeia visitam o Tribunal de Justiça do Rio para a troca de experiências e debate sobre questões ambientais do Brasil e da Europa. O grupo de magistrados foi recebido pelo presidente e desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso em seu gabinete. O presidente do Tribunal reúne equipe de TI no auditório da Corregedoria. Desembargador José Navega Creton. O encontro tratou dos projetos e metas para o bienio. Plantão Judiciário do TJRJ registra alta demanda de atendimentos durante o recesso de carnaval. Foram mais de 850 processos despachados e distribuídos em todo o estado. Tivemos 850 demandas pleiteadas em sede de plantão durante esses seis dias de carnaval, o que dá um total de 141 por dia. Um volume bastante elevado. Se pensarmos que todos eles foram despachados, encaminhados para os respectivos justiços naturais, diligências expedidas, eu reputo como tendo sido um desempenho bastante bom do Tribunal de Justiça em atendimento à população. Para finalizar o nosso boletim de notícias, uma dica de exposição. O Museu da Justiça inaugura a Mostra de Quadros Restaurados, com obras restauradas dos artistas Augusto Brancet e Augusto Petit, que retratam personalidades do direito fluminense que atuaram entre os anos 1919 e 1933. A entrada é gratuita. O TJRJ em ação termina por aqui. Para mais informações, acesse o site www.tjrj.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho